Brasília 5 de janeiro de 2023 Olha aí pessoal Isso aqui ó O QG tá lá na Frentão Isso aqui é o povo que tá chegando Vocês são de onde? Eu sou do Rio Grande do Sul Brasilia Pessoal do Nordeste Pessoal do Amazonas chegando aí Minas Gerais Olha aí pessoal, olha aí Onde que esse povo tá indo? Olha aí, olha onde esse povo tá indo Tão pegando os pallets aqui ó Cês tão achando que a gente tá inventando imagem pra vocês? Aí olha Olha aí ó Os pallets chegando O pessoal vem carregar os pallets aí Pra você que tá aí escutando fake news aí ó Pra você que tá escutando fake news Olha a galera aí que tá chegando ó Hoje é quinta-feira ainda Tá? Fica aí pensando se vocês vão vir pra cá Tá bom? É agora ou nunca? É agora ou nunca? Você é de onde? Vocês são de onde? Da Amazonas? Vocês são de onde? De Brasília Goiás Você amigo? Brasília Você é de onde? Brasília Você amigo? Brasília Olha o pessoal de Brasília em peso Você? Brasília Unaí e Minas Unaí e Minas Gerais É isso aí É isso aí Nós iamos buscar o que pessoal? A vitória Você é de onde? Você é de onde moça? Qual cidade? Brasília O pessoal de Brasília recepcionando as pessoas estão chegando aí gente Então fica aí pensando se vocês vão vir pra cá Tá bom? Que a gente tá aqui Nós vamos vencer essa guerra Um forte abraço 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 Um forte abraço